Olá pessoal, estamos de volta para um novo episódio do Sims 3. Hoje vamos ver se a Ema conhece alguém especial, vamos ver se ela se consegue apaixonar, porque só daqui a pouco acabou a vida dela e ela não tem ninguém, não teve filhos de escritora, não passa do primeiro nível. Bem, que vida sem sentido. Vamos ver o que é que acontece hoje. Ela já está estressada e ainda agora acordou. Ok, vamos comer qualquer coisa. Uma massa com queijo logo de manhã parece-me bem. Vamos ver aqui. Entretanto, pessoal, não sei se repararam, mudei as cores à nossa cozinha. Assim ficaram, acho que ficaram mais engraçadas. Vamos ver o que é que ela... Ah, primeiro eu tenho que ir tomar banho, credo. Antes de ser à rua, vamos ver. Aqui, quem é que aqui vive? Vamos ver, vamos visitá-los. Senão só no jardim não nos chafamos. Tomar um banhinho. Já está. Vamos pôr a nossa melhor roupa. E vamos visitá-los. Vamos diminuir aqui um pouco a velocidade, senão... Quem é que ali vai, quem é que ali vai? É o Connor. Vamos cumprimentar o Connor. Antes que ele fuja... Ela... Ah, atrevida! Ah, ia pedir para entrar já, não é? Vamos ver como é que ele reage. Ah, pouca vergonha. Nem a conheceu. Já a está a deixar entrar. Então... Onde é que ela veio? Ah, ok. Totalmente convém, não é? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que comecei melhor o Connor. Vamos ver aqui. Isso aqui ainda é fixe. Vamos aqui conversar. Giro que eu faço. E a resposta se ele tem alguém. Correto, ortográfico. Não tem ninguém. E ele é giro, portanto. Vamos perguntar-se. Ele gostou. Ele gostou. Vamos ao pôs impulso. Como é que ele reage? Ah, ele vai fugir. Ah, exato. Desconfiado. Opa, pronto, vamos pedir desculpa. Oh, meu Deus, onde é que está o pedido desculpa? Ai, ai, ai. Desculpa, vamos pedir desculpa. Ah, pronto, vá. Ui, não estava piada, vá. Desanuviaras. Oh, meu Deus. É melhor. Não, não está. Não, não está. Iis, não está. Não está. Não está. Não está. Eu não vou deixar chorar no homem. Ih, ela é assim. Oh, Hajime! Acho que consegui safar a situação. Delugiar a casa. Já nem vimos, mas pronto, não interessa. Vamos ver aqui mais o que é que... Gosto muito. Vamos aqui, novamente, elogiar a personalidade. Elogiar a aparência, a ver se ele gosta. Aqui tem um bocadinho a velocidade, senão... Conversa de gato. Nufra. Não. Não. Não, não quero. Oh, que estúpido! Mas que escovilhar, vá. Pode ser que eu gosto mais. Será que ele gosta de dinheiro? Não. Bem, se calhar... Partilhar um segredo. Oh. Ok, vamos ver aqui onde é que eu sou. Não, não quero. Não quero ver aqui. Não quero ver aqui. Não sei o que é que está. окóóó... Qual é qual é que está a história de dióis? Por que nós vamos naOL antes de wir que eu sei. O que ela vai fazer? Ei, grub traimmt. Horrible grubui. O.O-O ha-O ha-O. é já né Oh crap Então dá ao ataque Vemos a ver daqui Não Daqui a pouco somos melhoros amigues e os longos quer saber de mim Ah Para casa, vá, tchau Não queres há mais quem queira. Vamos aqui conversar com uma amiga. Contar as novidades de hoje. Não sei como é que corre. Não acha que coisa outra vez. Isso é tão purifico. Que seja. Há tempo de ler uns livros, senão daqui a pouco enjoa. Isso aqui vai conversar um bocadinho. Não, vai conversar não. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. O que é que ela queria começar aqui? Era um livro de ficção científica. Então é esse que vamos escrever. Já ela começa a ganhar velocidade vitalícia. Ok, capacidade. Tem nas redes sociais. E descrita. Vamos ter que começar a melhorar isto. Vamos lá ver. A fama. Pode ser. Ok. E este aqui vai dormir. Vamos lá ver como é que isto corre. Se ela faz aqui. Se enviar aqui alguns primeiros capítulos. Bem pessoal, o que é que acham da casa? Eu acho que está a ficar bastante engraçada. Pequenina, mas... Acolhedora. Falta aqui o resto das decorações, não é? Que depois de estar com... Com elas colocadas. A casa já fica diferente. A nossa cozinha. Acho que ficou bastante engraçada. Com umas cores. Ficou suave. Depois temos que mudar aqui a cor daquela parede. Vamos ver aqui... A nossa Ema. Ok. Daqui a pouco está a ficar tarde. Tenho um novo amigo. Deve ser ele, não é? É exato. Vou mandar uma mensagem. Admirador secreto. Hummmmm. Ui ui. Ai está, espereite para atender telefonos. Ficado chato Não consigo Ela não atende Faz nada, bloqueou Oh vida infeliz Então Bem, eu espero não Ah, ufa Quem é que nunca ficou sem o jogo É melhor ela ir dormir Vai dormir, é melhor É melhor Não sei quem é, mas que me liga amanhã Que isto não está a correr bem Ah, vai a França Pois, eu bem queria, se tivesse dinheiro Não dá Bem gostava de ir a França, gostava Ok Bem amigos, hoje ficamos por aqui Antes que eu fique sem o meu jogo Porque tenho que ir gravar Espero que tenham gostado do novo episódio Voltem para o próximo Ajudem-me a divulgar o canal Façam like, subscrevam o canal E partirem nas vossas redes sociais Obrigada amigos e até ao próximo episódio E abençoe E abençoe Ajuda-me 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 Obrigado.